Eu odeio o emo, eu odeio o emo Vai tomar no cofilho da puta do caralho Moda do caralho, isso do caralho, cama de fome, vai pra casa do caralho Rock colorido ou moda desgraçada Vou arrancar sua franja na base da paulada Rock colorido ou moda desgraçada Vou arrancar sua franja na base da paulada